Boa tarde a todos. Com a qualidade de membro da Comissão de Turismo e Desporto e autora do requerimento, declaro aberta a audiência pública com a finalidade de debater a proposta do Ministério Público do Trabalho sobre a revisão do sistema de seleção de organização das categorias de base de todos os clubes de futebol do Brasil. O presidente da audiência pública teve origem do requerimento nº 256, de 2013, à minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária no dia 3 de abril passado. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor à mesa os expositores. Senhora Procuradora do Trabalho, Cristiane Maria Balqueiro Lopes. Senhor Presidente Executivo do Esporte Clube do Corinthians Alagoano, Flávio Moura. Senhora Coordenadora do Departamento Jurídico do Esporte Clube Internacional Inter, Mari Rosane Oliveira, está a caminho e deve chegar até o final dessa audiência. Senhor João Feijó, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Alagoano, que também se faz presente. Antes de iniciar as exposições, quero fazer o seguinte esclarecimento. De acordo com o regimento interno da casa, o tempo reservado para o convidado é de 20 minutos, podendo o prazo ser prorrogado. Só sendo permitidos a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membros da comissão respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta. Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos e prorrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos os cumprimentos dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância dessa audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal e-democracia da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à mesa por meio da nossa Secretaria. Informo que a lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa e os deputados que desejarem fazer uso da palavra, deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e tréplica, pelo mesmo prazo, vedada ao orador a interpelar quaisquer dos presentes. De forma ainda que não haverá parte durante a exposição dos convidados. Antes de passar a palavra para a primeira convidada que vai falar hoje, eu gostaria de fazer um breve relato sobre a importância dessa audiência pública e de nós trazermos esse assunto ao debate. Como relatora da CPI do Tráfico de Pessoas, nós temos identificado como uma das modalidades do tráfico, justamente como alvo do tráfico, justamente os jovens e crianças, adolescentes e pré-adolescentes que são cooptados para treinarem e se estruturarem no futebol de base dos clubes de futebol do Brasil. São levados por olheiros que se dizem representantes de um ou outro time e infelizmente o tráfico tem entrado aí e conseguido levar esses jovens tanto para fins de exploração do trabalho, como também para fins de exploração sexual, principalmente quando são levados para o exterior. Nós temos alguns casos de exploração de trabalho, inclusive um com condenação de um clube de futebol muito conhecido, portuguesa Santista, que foi condenado pelos seus jovens que foram encontrados numa kitnet, 12 jovens com alimentação muito precária e foi caracterizado ali a exploração do trabalho daqueles jovens. Temos alguns casos também como a morte de um adolescente no clube do Vasco que morreu em treinamento e que é importante identificar a causa disso. Então, para isso, nós queremos aqui justamente, através do Ministério Público do Trabalho que tem feito acompanhamento, discutir esse tema, entender como é feita essa organização, como que está a aplicação da Lei Pelé, que já prevê, através dessa legislação, já prevê a contenção dessa prática, como que está a aplicação e a fiscalização disso no nosso país. Então, nós inicialmente vamos passar a palavra à senhora Cristiana Maria Esbalqueiro Lopes, Procuradora do Trabalho, que se dispôs a estar participando conosco dessa audiência pública. A palavra, doutora Cristiana. Nobre deputada, Flávia Moraes, agradeço a possibilidade de estar aqui debatendo esse assunto que a mim é muito caro, dada a importância de tratar de direitos de crianças e adolescentes conjuntamente com a nossa paixão nacional, que é o esporte e dentro do esporte o futebol. Minha fala vai abordar a resposta, ou pelo menos um prelúdio de resposta a cinco perguntas. Um, como o Ministério Público do Trabalho tomou contato com essa questão? Dois, por que o Ministério Público do Trabalho tem a ver com o tema? Três, o que estamos fazendo? Quatro, precisamos conhecer para aplicar a Lei Pelé. E cinco, a Lei Pelé podia melhorar. Bem, o Ministério Público do Trabalho, de forma pontual, pode ter recebido notícias de exploração do trabalho no esporte. Porém, a partir de 2006, 2007, essas notícias começaram a chegar ao Ministério Público com mais frequência. Comigo mesmo, uma vez recebi uma mãe de atleta, que me contou o périplo do seu filho na formação profissional. Resumidamente, quando essa mãe chegou ao meu gabinete para contar a sua história, ou melhor, a história do seu filho, ele já tinha 20 anos, era um goleiro fracassado e com o Enem de Disco. Não podia mais praticar nenhuma atividade esportiva. Porque, no decorrer dos sete anos em que ele passou perambulando pelos clubes do Brasil, ele era tratado, quando manifestava alguma dor nas costas, com o Norflex, a aspirina, vai para casa e volta amanhã. O quadro dele foi se agravando, quando o último clube que o recebeu falou, Olha, sinto muito, você goleiro não vai ser. A mãe teve que procurar assistência médica na iniciativa pública, mas sem qualquer respaldo dos clubes pelo qual o menino passou. E o menino estava agora tendo que se conformar com o prognóstico de uma vida sem futebol e com incapacidade. Mas isso foi apenas um caso. Muitos casos começaram a surgir. Ao mesmo tempo que a imprensa começou a dar um enfoque, eu escutei pela primeira vez a expressão criadouros de atletas. Começaram a ser feitas reportagens sobre o assunto, mostrando o dia a dia e a vivência dos atletas que passavam em alojamentos de clubes. Particularmente, em 2008, eu acompanhei uma reportagem da Sport TV, que depois acabou ganhando até prêmio. Nessa reportagem, nós visitamos um desses alojamentos localizados na região metropolitana de Curitiba. E ali encontramos crianças, crianças entre 13 e 17 anos, que estavam ali pela oportunidade, pelo sonho de jogar futebol. Eu me lembro bem que nós entrevistamos o Romarinho, um dos craques, uma promessa naquela época. E o Romarinho sorria e falava que estava muito bem. Mas foi só o repórter chegar com ele no cantinho e perguntar, E aí, Romarinho, mas você não tem saudade da mãe? E daí o Romarinho começa a chorar. E chorou e falou, eu tenho, mas pois é, mas é. Mas é, o menino de 13 anos não sabe da vida. Pensa que a vida é aquela que se apresenta para ele. E hoje, enquanto eu estava vindo para cá, eu comecei a pensar, ué, e o Romarinho? Cadê o Romarinho? Em 2008, quando eu fui ver ele, ele era uma promessa. Todo mundo falava que ele era o mais novo, mas que ele estava ali porque ele era uma promessa. Alguém sabe onde está o Romarinho? Eu não sei onde está o Romarinho, mas hoje ele tem mais de 18 anos. Se valesse a pena ter sacrificado a infância dele, hoje ele estaria brilhando em algum clube. Pois bem, teve o Romarinho, teve o caso do Esporte Clube, por exemplo, São José, que nem a infederada Federação Paranense de Futebol era. A gente descobriu que eles tinham alugado uma chácara, num lugar distante. E vejam só, trouxeram meninos que vieram do Maranhão, do Maranhão para treinar futebol. Qual que era a estratégia? Se tem um técnico, olha de novo, o técnico que era proveniente também do estado do Maranhão, se chamava Romário. Mas era um Romário bem pouco instruído, que mal sabia escrever o nome. O que ele fez? Como ele morava perto dos meninos e tinha confiança deles, talvez tenha convencido os pais, não sei, os pais autorizaram, com aquela cartinha assim, sabe? Porque eu não sei se foi dos pais ou se eles inventaram. E nós tínhamos lá vários meninos de 12 a 15 anos. Só que eu não sei se vocês sabem, mas lá, na região metropolitana de Curitiba, fica próximo da Serra do Mar. E a Serra do Mar é um elevado, Curitiba está a mil metros, e por isso que é a capital mais fria do Brasil. Agora, pensem que perto da serra é mais frio ainda. Pois bem, o alojamento que esses meninos estavam era uma antiga sede de treinamento esportiva de uma empresa, que estava desativada, notavelmente desativada. Mas tão notávelmente desativada, que alguém tinha roubado as portas e janelas. Então, o alojamento tinha paredes, mas não tinha portas e janelas. E pensem em quem está acostumado a viver sob o calor e pintar elas, tinha que viver no frio de serra de 5 graus, 4 graus, sem portas e janelas. Pois é ali que eles estavam. Na cozinha, tinha tido o vendaval e tinha caído o telhado. Então, se vocês falaram, pelo menos telhado tinha, já vão ter que rever porque telhado não tinha mais. Quando eu cheguei no departamento de musculação, eu encontrei meninos de 13 anos fazendo o levantamento de tijolos. E entrevistei-os. Mas o que vocês estão fazendo aqui? E demais eram aqueles tijolos de concreto, não esses vermelhinhos. Aqueles cinzas, bem pesados. Não, a gente tem que fazer 3 sessões de 15, 3 vezes por dia. E cadê o técnico? Ah, o técnico está lá, tem não o time. Então, eu tirei foto na época, porque o levantamento de tijolos foi um... Se fosse levantamento de saco de arroz, ainda menos perigoso seria. Mas nós tínhamos meninos fazendo séries sem nenhuma supervisão com levantamento de tijolos e abdominais numa tábua colocada elevada. O dono do clube, eu fui verificar. Ele tinha página na internet, como é habitual. Se faz uma página na internet, em que o dono descrevia os contatos que ele tinha, ele tinha contatos na Itália, em Firenze. E propalava, ele falou pra gente, na inspeção. Não, é que eu tenho contato, eu vou fazer transações internacionais. Então, no Google, ele é um ninguém. Tinha até um homônimo dele, que era, sei lá, cientista. Mas ele não tinha contato nenhum em Firenze. Ele era um imigrante brasileiro, que tentou passar um tempo na Itália, e que não deu certo, até ele voltou pro Brasil tentar... Novos horizontes. Se achava o sábio tudo em futebol. Não, mas eu sei muito, eu vou dar conta, eu vou cuidar desses meninos. E estavam lá os meninos passando frio, longe da mãe, sem acesso a telefone celular, porque ali nem pegava, né? Essa situação. Nós combatemos essa situação e fizemos as crianças voltarem pra casa. Mas tem mais casos. E vou citar mais um que é importante. É importante porque a gente pensa que é só a criancinha, coitada a criancinha, né? Mas tem um jovem também. Em duas oportunidades, eu entrevistei jovens que disseram... É difícil admitir, né? Mas eu entrevistei jovens que disseram, eu queria voltar pra casa. Já tinha até mais de 18 anos, esses dois. E eu perguntei, mas por que é que você não volta? Um deles me falou, pois é, e como é que eu vou explicar pro meu pai e pra minha mãe que não vai dar certo? E o outro falou, pois é, eu sei que eu não vou vingar, Mas aqui, por enquanto, eu tô ganhando um salarinho, né? Uma bolsinha aqui. E quando eu sair daqui, eu não sei, porque eu tenho 20 anos, e eu tô nessa de rodar pro clube há 6 anos, e aí eu não estudei muito bem, eu não quero ser pedreiro, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu lidei, eu vi a depressão, né? A vergonha, a sensação de que vale o pouco, né? Nos rostos desses meninos maiorzinhos, que tinham completado esse ciclo. Bom, vou parar de falar sobre casos individuais, porque agora eu tenho que chegar na segunda pergunta, né? Por que que o MPT tem a ver alguma coisa com esse tema? A gente não tá falando de esporte? Sim, nós estamos falando de esporte, porém, o esporte é também uma forma de trabalho, principalmente quando ele é realizado com a finalidade de gerar rendimento e renda. Quando o atleta está em uma situação de formação profissional, ou seja, quando ele está aos cuidados de um clube de futebol, com vistas da categoria do base virar profissional, ele está se profissionalizando. Logo, a relação jurídica que nós temos entre o clube, os clubes e os atletas, é uma relação de trabalho. Não é uma relação de emprego, porque a lei Pelé expressamente disse que não, emprego não. Mas existem outras formas de relação de trabalho, que não são a relação de emprego. E, na verdade, se você for pensar bem o que é, como é essa relação, o melhor conceito jurídico sobre esse assunto seria dizer que é uma forma de aprendizagem, porém, não a aprendizagem da CLT. Uma aprendizagem excepcional, especial, como é a lei Pelé, como é o esporte. Mas não deixa de ser uma aprendizagem, não deixa de ser uma relação de trabalho. E, como tal, ela precisa ser protegida com os princípios da relação de trabalho. Ou, pelo menos, com os princípios de proteção ao direito do trabalhador. Ou, pelo menos, com os princípios de proteção ao direito das crianças e adolescentes. Essas questões, esses princípios, o respeito aos direitos humanos, acaba sendo meio que colocado em segundo plano. Talvez porque o esporte e o futebol existem um fascínio tão grande na população brasileira, que ela não consiga ver os problemas que ela está causando por conta de um sonho, né, de se tornar alguém famoso. E, veja bem, eu lidei com muitas pessoas totalmente amadoras, que achavam que elas sabiam o que era melhor e que elas podiam formar atletas e que revelariam pessoas. Mas, também, pode ter com pessoas profissionais. E, nesse caso, clubes profissionais, que preferem lavar as mãos e não se responsabilizar pela formação dos seus atletas. Isso é proibido. Porém, muito praticado no Brasil. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União que tem como missão constitucional defender a ordem jurídica trabalhista. Então, é missão constitucional do Ministério Público do Trabalho velar pelos direitos das crianças e adolescentes na formação desportiva. Já que é nossa atribuição, velar por esses direitos, agora eu vou passar para a resposta da terceira pergunta. O que o Ministério Público do Trabalho está fazendo? Com a somatória de denúncias que ia chegando em todo o país, formou-se uma comissão no âmbito do Ministério Público do Trabalho para estudar melhor a lei Pelé. Porque, afinal de contas, é uma lei especial. E é uma lei que está sendo construída. Ela já foi reformada várias vezes. E a lei Pelé de hoje não é a lei Pelé de 10 anos atrás. Muito pelo contrário, ela já mudou muito. Já melhorou muito, já avançou. Precisamos conhecer essa lei, aplicar essa lei. E foi a primeira coisa que o MPT começou a fazer, estudá-la. No contexto em que estávamos estudando, entendemos que tínhamos que começar a investigar, sim, nos clubes. E foi solicitado que investigações fossem abertas em todo o país. Esse que é responsável por todas as investigações de Curitiba e região metropolitana. Como é que funciona o trabalho do Ministério Público? Nós instauramos inquéritos civis públicos para verificar se os clubes estão cumprindo as determinações da lei Pelé, preservando a relação jurídica que eles têm com seus atletas. E nós estamos calçados por uma lei que prevê bastantes garantias para os atletas. O artigo 29-A da lei Pelé estabelece que quando você coloca um atleta, quando você clube decide que vai formar profissionalmente um atleta, você não pode ser amador. Você tem que ser profissional. Você tem que manter um alojamento em condições adequadas. Você tem que garantir, não só a escola, mas você tem que garantir a frequência escolar e o aproveitamento. Ou seja, tem que passar de ano, tem que ir bem. Tem que dar assistência pedagógica, tem que dar assistência nutricional, médica, oftalmológica, fisioterapêutica. Está tudo previsto na lei Pelé. E a lei Pelé diz, se você não fizer isso, não ganha o mecanismo de solidariedade. E não ganha também o percentual sobre a venda do jogador, se é que ele vai dar certo no futuro. Então, começamos a investigar e vimos que no início, no início a situação era pior, muito pior do que é hoje. Então, eu me animo aqui em estar discutindo esse tema, porque eu vejo que vai para frente, sabe? No início a gente via atletas embaixo de arquibancadas, atletas em sobrados, casas alugadas ou bem longe do clube. Até para as piores condições. Sem comida, com comida de quinta categoria, sem ir para a escola. A questão da escola era crucial. Eu requisitava os boletins escolares dos atletas que estavam matriculados. Então, quando você requisita o boletim escolar, acaba passando aquilo. Não, não, ele está na escola. A gente via pelo boletim que muitos atletas, primeiro tinham sido matriculados no terceiro bimestre, no quarto bimestre. Ou então, estavam matriculados, mas não iam para a aula. Ou então, iam para a aula, às vezes, sempre com muitas faltas e a tônica, muitas faltas porque os atletas viajam para competições, e as competições acontecem no meio do ano, sem considerar o calendário escolar. Ou então, aquelas notas, aquelas desprezíveis, 0, 2, 3, né, aquele boletim que você vê que realmente ali não tem nenhum aprendizado. Aí eu perguntava, mas espera aí. Ah, doutora, mas o que a senhora quer que a gente faça? Hombre, vocês têm a obrigação, pela lei Pelé, de acompanhar, acompanhar de verdade, não acompanhar para a forma. Essa questão tem sido debatida, tem sido amadurecida, mas realmente esbarra num problema cultural. Temos que valorizar a educação. O esporte é primordial, mas desde que a educação seja o lastro. E isso estamos tentando mudar, cobrando dos clubes que realmente exerçam esse controle que a lei Pelé manda. Mas é um processo, e não está nada garantido. Além das inspeções, nós também fazemos termos de compromisso do ajustamento de conduta. Os termos de compromisso são quando a gente consegue convencer os clubes a se adequarem espontaneamente aos pontos da lei Pelé. Se não conseguimos sucesso nesses termos, propomos ações civis públicas para que os clubes sejam condenados judicialmente a implementar essas modificações e, em cima, paguem uma indenização pelo dano imaterial coletivo que causaram a nossa comunidade. Porque é lesiva comunidade, é ofensiva comunidade que crianças sejam maltratadas e tenham seus direitos desrespeitados em prol de um suposto sucesso futuro no futebol. Pois bem, passo para a quarta pergunta. Sobre a lei Pelé. A lei Pelé já avançou muito. Já estabeleceu parâmetros mínimos que podemos utilizar para continuar avançando. A primeira coisa que é preciso responder é que, se um clube tem um alojamento, ele está profissionalizando. Alojamento não é recreio, não é hotel, não é brincadeira. Se um atleta está alojado é porque ele está em situação de formação profissional. Tem ou não um contrato a respeito. Dois, se é profissional ou profissionalizante, melhor dito, só pode ocorrer a partir dos 14 anos. E aqui eu tenho que fazer um parênteses para dizer que foi uma luta. Na reforma de 2011, houve uma tentativa bem forte por parte dos clubes de reduzir essa idade da formação profissional para 12 anos. Por quê? Porque a FIFA permite e porque a partir dos 12 anos aí poderiam haver os benefícios do mecanismo de solidariedade. Pois bem, só que isso contraria a nossa Constituição Federal. Só pode trabalhar a partir dos 14 anos. Essa é uma cláusula potente na nossa Constituição e defendida por todos os organismos que defendem os direitos das crianças e do adolescente. E foi nesse momento que a grande luta na reforma da Lei Pelé, que ocorreu em 2011, do Ministério Público, do Conanda, do Fórum PET e de outras e outras que se juntaram nessa luta, foi manter a idade mínima de 14 anos. E por que isso, gente? Porque você não pode pensar, se já é ruim que o menino de 14 anos está longe da sua mãe, quanto menos idade ela tiver, é pior. Continuando, se é profissionalizante, tem que ter direitos e deveres. Ou seja, a Lei Pelé prevê, o contrato dá direitos e deveres para ambas as partes. Porém, aí eu começo a entrar na última pergunta, viu? A Lei Pelé pode mudar, pode melhorar. Ela tem algumas falhas no momento em que ela atribui alguns direitos aos clubes, de dar a formação profissional para os atletas, porém não atribui a garantia de permanecer nessa formação profissional por um mínimo período de tempo que seja. Quando a Lei Pelé, o clube pode hoje fazer um contrato, e amanhã, depois, se ele achar que apareceu outro menor, rasgar o contrato e falar, tchau menino, volta lá para o Maranhão, te vira, que agora a tua cadeira vai ser ocupada por um outro menino. Gente, isso acontece ditornamente. Essas outras atividades exacerbadas, ela acontece porque, na verdade, o que se quer é realmente encontrar um talento melhor que o outro, e ir descartando aquele que talvez não seja tão bom. Só que se a gente pensar pelo lado da criança, se ela pipoca daqui, depois pipoca de lá, pipoca daqui, pipoca de lá, o que acontece é que ela não estuda no ano. E as crianças, muitas vezes, estão acompanhadas por agentes. E esses agentes não estão interessados na sua escolarização, estão interessados em conseguir uma oportunidade. Então, nós temos crianças que vão passando de teste em teste, teste em teste, teste em teste, anos, informais. Como esse menino que eu citei no começo, que com 20 anos veio aparecer ali, e já era tarde, a carreira dele já tinha acabado, ele nunca tinha tido um contato formal. E olha, ele citou vários clubes de São Paulo, o clubes de primeira divisão pela qual ele parou. E quando ele estava terminando lá, ele veio para um clubinho lá, de Curitiba, que eu falo assim, clubinho, porque nunca a gente teve até que fechar o clube, porque propusemos ação civil pública, e eles não se lembraram, eles deixaram os meninos abandonados mesmo, então eu posso dizer que ele era um clubinho. Pois bem, o principal falha hoje em dia é a informalização dos vínculos, quando eles poderiam ser formais, não são formalizados, porque o interesse muitas vezes é o da rotatividade mesmo, só que essa rotatividade prejudica em muitos atletas, e possibilita essa proliferação de um mercado paralelo no futebol. Por quê? Porque apesar da lei Pelé proibir que haja um contrato de agenciamento para atleta em formação, entre 14 e 20 anos, e 18 anos, a gente não vê um atleta que não tenha um agente no formal. E os clubes, os clubes aceitam negociar com esses agentes, mesmo estando a lei Pelé proibindo esse tipo de distorção. Então, os clubes aceitam esse jogo paralelo, alegam que se eles não aceitarem conversar com o intermediário, talvez eles possam perder o atleta. Porém, o atleta tem pai e mãe. E a decisão de mudar, às vezes, de um lugar para outro, para se dedicar à formação profissional, é muito importante, é inerente ao pátrio-poder. Não pode ser delegada por uma procuração a um agente qualquer que tenha interesse econômico na criança, e não interesse na sua formação moral. A lei Pelé pode mudar, então. Eu acho que eu tenho que concluir a minha fala, né, doutora? Pode melhorar. Primeiro, sendo conhecida. Segundo, tecnicamente, existem pontos, como eu citei no início, a omissão em tipificar, em apresentar que tipo de natureza jurídica, que tipo de relação é a relação de profissionalização, está omissa a lei Pelé nesse ponto, porque ela não é profissional e também não é não profissional. E não existe a previsão da profissionalizante. Precisaríamos rever o artigo 29 da lei Pelé para prever, por exemplo, que nos alojamentos tem que ter um profissional que durma e que seja responsável pela guarda dos atletas. Isso não está previsto. Então, você pode ter criança de 14 anos, que durante o dia tem o treinador, tem o técnico, durante a noite de balar, ao 12 dará. E, geralmente, em lugares retirados, né? Ou não, tanto faz, né? Os perigos são diferentes, mas são perigosos você ficar criança ou adolescente sozinho, né? O Ministério Público do Trabalho propõe essa adequação por meio de termos de compromisso para as empresas. Porém, previsto na lei não está. Seria um decorrência dos princípios de proteção à criança. Seria bom que tivesse previsto na lei. Seria bom que tivesse previsto na lei essa duração mínima dos contratos de formação. Pelo menos um semestre letivo, para que não haja um prejuízo à formação dos atletas. Seria bom que tivesse sempre garantido na lei a questão da idade mínima de 14 anos. Porque a lei hoje é assim, amanhã pode vir a mudar e nós temos que lutar contra o retrocesso. Seria muito importante que os clubes assumissem as responsabilidades que já estão previstas na lei. Como, por exemplo, evitar terceirizar a formação profissional. É proibido. A obrigação de formar é do clube. Nós não podemos admitir sobrados, espeluncas, quaisquer com um monte de atleta depositado. E que o clube admira que eles treinam sem saber do fato onde eles irem e com quem. É obrigação dos clubes estar atrás disso. E nos diálogos, quando nós conseguimos fazer isso de uma forma amistosa, como tem sido o caso no Paraná, depois de muitos anos, pelo menos chegamos a uma conclusão que sim. Que os clubes não vão aceitar a terceirização. que eles sabem que não é possível. Essas e algumas outras que agora deixo para o debate. Eu creio que já falei mais do que devia. Agradeço a possibilidade e a oportunidade e me coloco à disposição para continuar. Obrigada, doutora Cristiane Maria. Passou mesmo o tempo, mas eu não quis interromper dada a relevância das informações, das sugestões que ora apresenta nessa audiência pública. Quero agora passar a palavra ao senhor Flávio Moura, presidente executivo do Esporte Clube Corinthians Alagoano, que vai falar para nós por 20 minutos. Antes eu queria só, antes de iniciar suas palavras, que ele confirmasse. o Esporte Clube Corinthians Alagoano, ele trabalha só com futebol de base. Profissional também. Está certo. Com a palavra, então, doutor Flávio Moura. Primeiramente, deputada Flávia Moura, é com muita satisfação que a gente vem falar um pouco sobre aquilo que nós já fazemos há quase 20 anos. Eu acredito que a doutora Cristiane Maria, procuradora do trabalho, vai renovar as esperanças do nosso clube. Por que isso? Porque a gente sabe que aonde o Ministério Público, vulgarmente falando, coloca o dedo, as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque nós somos um país rico de leis e muito pobre de execução. E o Ministério Público está exatamente para fiscalizar quem deveria executar e não executa. Então, ouvi atentamente uma surpresa deveras agradável. Esse país que é um verdadeiro continente nos distancia ao ponto de coisas que acontecem do outro lado não serem comunicadas aos quatro cantos. Mas, parabéns pelo trabalho. E nós comungamos em vários pontos. Só que no Brasil, como nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, o que se destaca sempre são as notícias ruins. Não são poucos os programas que vivem da desgraça alheia, da miséria do próximo e que tem altos índices de popularidade. A mesma coisa são as notícias ruins. O que se ressalta aqui são exatamente os clubes que não têm profissionalismo, os clubes que não têm condições de formar, os intermediários também não profissionais. Esses é que chamam a atenção pintando um quadro absolutamente negro. Mas, quero dizer também que existe o outro lado da moeda. Não só o Corinthians Alagoano, mas ainda existem alguns remitentes lutadores desta formação do futebol. agora, você não pode só exigir sem dar condições. Os principais exemplos que a doutora Cristiane deu, ofertou a gente de forma muito rica de informações, se dá exatamente na contramão do que deveria ser. Por quê? Uma criança de 12, 13 anos não deve estar realmente longe dos pais, de forma alguma. Mas, se você estimula que a formação de base seja feita próxima da sua casa, é o mais apropriado. Você não tem como chegar para uma criança de 12 anos, você não vai jogar futebol, você só vai jogar aos 14 anos e um dia. Isso não é possível. E você também não pode exigir um profissionalismo se você não dá condições para que se exerça. Explico melhor. quem descobre efetivamente os grandes e futuros talentos são os clubes de várzea, que a cada dia passam, que a cada dia que se passa são dizimados ou excluídos, porque não tem condições. A intitulada Lei Pelé, não é tão retalhada, mas jamais deixaremos de parabenizar o nosso grande rei, a 9.615, depois de suas diversas alterações, com a 12.395.2011, que a doutora falou, ela estabeleceu algumas regras desta formação e inseriu inúmeros requisitos obrigatórios para que se tenha a caracterização de um clube formador. Perfeito. Nós nos propomos a respeitá-la fidedignamente, só que nós precisamos de parcerias público-privadas. De que forma? Primeiro, o que leva aos clubes não mais investirem na sua categoria de base? Principalmente, a insegurança jurídica. Quando no ordenamento jurídico nós não temos segurança, as coisas começam a desandar, de toda natureza. Principalmente, quando eu formo um atleta dos 14 aos 16 anos, e dos 16 anos e um dia, aquele empresário porta de estádio, que não é o caso do agente FIFA, não é o caso daquele empresário credenciado em uma entidade de administração, que tem pré-requisitos para exercer essa atividade, mas aquele que não tem compromisso nenhum, como a doutora falou, aquele que não está preocupado com a formação do atleta, não está preocupado para onde ele vai, como ele vai ficar, ele está preocupado no seguinte, ele vai pegar aquele garoto, tirar do seio familiar e levar para um clube que prometeu a ele alguns trocados. E se assim não der certo, ele vai receber um telefonema do atleta e como um grande salvador, salvador vai voltar lá, pegar ele e levar para um outro clube. não adianta a lei estabelecer que são nulas de pleno direito, quaisquer cláusulas que vincule os direitos do atleta a um terceiro que não seja clube, porque se o próprio clube aceita esse terceiro, esse intermediário, esse próprio agente que quando começa a ficar um microempresário, depois um megaempresário, ele mesmo compra clubes e se transveste de um próprio clube, inserindo ali dirigentes e aquele clube que participando do profissional apenas para revelar não tem sua categoria de base que deve ter, todo o clube profissional tem que ser o formador, senão ele não pode ser clube profissional. Então, doutora, o que nós vemos é o seguinte, precisamos melhorar, precisamos, dos dois lados. Quem vai recepcionar estes garotos? Vamos começar pelos de 14, não vamos polemizar que eu acho que poderia se trabalhar com muita tranquilidade e segurança, garotos de 12 anos, mediante pressuposto de que o garoto de 12 anos só pode iniciar sua atividade não profissional na sua territorialidade. se for um talento pelo qual já se vislumbre nele um antigo Pelé, um ex-romário, ou um atual Messi, ou Neymar, que aquele clube dê a estrutura de trazer também seus pais. Porque se um garoto do interior de Alagoas é levado para o Santos, a título de exemplo por conta do Neymar que acabou de ir para o Barcelona, e consigo levar seus pais com trabalho, e ele vai ficar com seus pais, não há nada que impeça que esse garoto que tem nas suas veias já este dom de jogar bola, que ele ali ensine sim. Obviamente que poderíamos ter regras proporcionais, garotos de 12 a 14, de 14 a 16, e de 16 que já pode ser profissionalizado, até os 21 que é o que a lei prevê hoje, que é a formação se dá entre 16 e 21 anos. Soluções são inúmeras. Agora, essa execução com a fiscalização do Ministério Público é excelente. O decreto que acabou de ser ditado, não sei se a doutora Cristiane teve conhecimento já, o decreto que regulamenta atualmente a lei 96615, que o primeiro decreto foi revogado e passamos aí um vácuo regulamentar de vários anos e agora no dia 4 de abril foi expedido o decreto que regulamenta a lei 96615 com vacatio legis, tempo de vigência de 30 dias e já está em vigor e já nasceu pobre e carente de qualquer regulamentação sobre esse tema, doutora. Nada praticamente tratou. Então, o que é que acontece? A formação do atleta, ela deve se iniciar exatamente naqueles clubes de várzea, aqueles clubes de interior que são eles que têm condições de que os jovens fiquem próximos de seus pais, que os jovens não saiam do seu habitat natural, porque nós estamos falando de um Romário, de um Neymar e milhões e milhares de jogadores. Nós não estamos falando, estamos falando de um clube que tem 100 garotos e que às vezes desses 100 garotos nós não temos nenhuma revelação. Temos jogadores médios que vão ter sua atividade profissional, mas que não vão se revelar. Então, a formação do atleta, ela tem que ser prevista como algo social, não tenho a menor dúvida, porque estamos tratando de um esporte que é o principal esporte do Brasil, futebol, mas estamos falando de uma atividade que, se não é financiada pelo poder público, porque ele já não suporta financiar tudo, e eu acho que não deve ser assim, apenas deve estimular, ele deve participar, mas essa formação tem que ser feita pelos clubes, e estes clubes precisam ter receita suficiente para que, dentro de um universo de jogadores, de pretensos jogadores, você consiga cumprir suas obrigações, mas que você também possua mecanismo para isso, porque o patrocinador ele não está interessado no garoto de 14, 16 anos, a não ser que já seja uma revelação, o patrocinador ele só quer estrela, até mesmo nossos patrocinadores governamentais, nós principalmente visualizamos eles nos grandes clubes e não nos pequenos, eles patrocinam clubes que possuem visibilidade e que lhe tragam retorno comercial. A questão da formação, ela é muito mais complexa do que se aparenta. Quando um clube como o nosso, de um dos estados mais pobres do Brasil, lamentavelmente Alagoas, onde nós temos o setor mais produtivo que é o sul-tropoleiro, que é um setor que talvez fosse o único que diante da lei de incentivos fiscais pudesse dar sua participação como estímulo e incentivo ao esporte, ao futebol destinado à formação. Só que a lei de incentivo fiscal também é uma lei como nós costumamos dizer para inglês ver. 1% do que você vai gastar de imposto de renda para as empresas de lucro real, você vai encontrar onde? só nas grandes cidades. Se você paga R$ 100 mil de imposto de renda, você tem um faturamento muito significativo. R$ 100 mil de imposto de renda dá R$ 1 mil que é 1%. O que você vai fazer com R$ 1 mil por mês? Então, doutora, é necessário que se visualize o tema pelos dois lados. não aquele clube que quer ser formador e não pretende ser formador, ou seja, ele não quer dar condições, ele não quer investir, ele não quer ler a lei, existem aqueles clubes que querem fazer isso, mas que não tem condições. Por que? Financeiras, isso é um problema de cada clube, perfeitamente. Nós somos um clube absolutamente independente, não temos patrocínio de ninguém. Qual a nossa receita? Formação e negociação de atletas. Razão pela qual, dentro dos 20 anos, revelamos jogadores que hoje estão na seleção brasileira, a exemplo do Hulk e do Luiz Gustavo. Jogadores que já estiveram nos maiores clubes do mundo, a exemplo que ainda estão o Pepe, Real Madrid, o Deco, atualmente no Fluminense, que foi um dos melhores jogadores do mundo na Europa. Como fazer isso? Com profissionalismo. Nós temos uma estrutura para a nossa realidade econômica referencial, nós temos um estádio próprio, nós temos instalações próprias para instalar até 40 atletas jovens ou profissionais, ar-condicionado, TV a cabo, cozinheira, sala de musculação, próximo shop center, toda uma infraestrutura de quando há revisões odontológicas, remédio. E como se banca isso? Se banca isso formando atletas. como é que eu vou formar um atleta se a reforma da lei 9.615 de 2011 diz que primeiro, o primeiro absurdo que eu acho, essa formação só vale se tiver um ano e um dia. Então, se eu pego um jogador, um garoto de 14 anos com uma situação dentária precária, raquítico, e eu invisto nele seis meses com vitaminas, tratamento odontológico, e chega aquele empresário de porta de estádio, ele já leva e acabou-se. Acabou-se, não tem indenização de 200 vezes nada. Então, vamos trabalhar imaginando que existe os clubes que não tem intenção de cumprir a lei, os clubes oportunistas, mas que também tem clubes que querem fazer o certo, que cada vez mais raros. A lei estabelece seis itens, salvo-me engano, a letra F, e disse que as entidades de administração, que são as chamadas CBF e federações, iriam regulamentar os certificados. O que é isso? O clube será certificado como formador. Aí, nossa entidade de administração disse, não, seis itens são pouco, vou até a letra Q, do alfabeto. E nós só temos deveres. Como é que um clube do interior do Piauí, do Maranhão, do Amapá, do Acre, do Mato Grosso, esses estados, essas unidades da federação, que não possuem o futebol aguerrido, que tem um campeonato regional, local, de três, quatro meses, e depois acabou-se, porque agora estamos ressurgindo uma série C, que é a terceira divisão, a série D, ela é uma série ainda deficitária, que seria a série em que estes clubes participariam. como um clube sobreviver doze meses se ele só tem atividade esportiva três meses? Então, são vários fatores. É como você falou, isso é um mundo, o direito do esportivo virou já disciplina de faculdades e pós-graduação nos grandes centros. Por quê? Porque nós temos uma legislação própria, nós temos uma justiça administrativa própria, nós só podemos ver o judiciário quando se esgotar a justiça administrativa e nós temos regras, características e condições próprias. Nós temos várias sugestões a dar, porque nós vivenciamos isso. A parte do histórico do futebol, eu vou deixar o nosso presidente do conselho, que é um homem que tem mais de 30 anos de futebol, para falar com mais propriedade, com quem aprendi muito. Eu sou um curioso do direito esportivo e a gente termina gostando do futebol. Mas, por exemplo, a lei diz que é proibido vincular qualquer empresário, a lei foi destinada a esses empresários interesseiros, que existem empresários sérios, na Europa isso é uma realidade, com limite até de remuneração, doutor, um agente FIFA ele só pode ter remuneração no máximo de 10%, então não tem essa história dele ganhar 10, 15, 20, ter participação no atleta, então é muito simples. Nós só conseguimos aprender as coisas com base na força, lamentavelmente. Nós somos um país pobre culturalmente e que, aos trancos e barranco, vamos aprendendo as coisas mediante pressão. E a pressão que nós temos é a lei. se o clube aceita que um empresário tenha participação em um atleta, se o clube aceita que um empresário remunere o técnico daquele clube, se o clube tem que o empresário remunere parte dos salários dos jogadores, fica claro, óbvio, que aquele empresário ele tem participação naquele jogador. Por quê? Ninguém dentro do mundo empresarial faz nada de graça. Então, se eu pago um salário do Neymar de um milhão de reais e eu não vou ter nenhuma participação naquele jogador, tem algo errado. Ou é uma pessoa milionária e fã do futebol e vai justificar que não vai ter nenhuma receita oriunda daquele jogador ou efetivamente há transvestidamente uma participação daquele empresário no jogador. Esse é apenas um exemplo. eu, para fugir do empresário, eu preciso que alguém, doutora, fiscalize, me ajude. Eu não aceito o empresário com participação do meu clube, mas vem um e pega ele e coloca em outro clube. Gera uma concorrência desleal. Como faço? Denuncio o meu clube, meu colega, meu parceiro? Quem vai fiscalizar isso? Quem vai promover essa ação? Apenas um exemplo. O tempo é curto, eu vou tentar correr aqui para diversificar. Existe já no direito penal o aliciamento do trabalhador. O que é o aliciamento do trabalhador? É esse terceiro pegar o trabalhador, porque o atleta, como bem explicou a doutora Cristiane, é um trabalhador. Não tem o vínculo de emprego, mas existe o vínculo de trabalho. São relações distintas. Se esse atleta sai lá dos rincões do Maranhão e vai para a capital paulista ou carioca ou do sul, onde financeiramente e economicamente estão os estados mais envolvidos, esse empresário poderia ser capitulado, doutora, no aliciamento desportivo. Fácil. Copia o artigo do Código Penal, 217, se não me engano, coloca ele dentro da 9.615, aumenta a pena, por quê? Não tem lógica um garoto de 14 anos, de 13 anos, de 12 anos, sair próximo dos seus pais e ir para um estado completamente diverso, longe dos olhares dos seus pais, cuja fiscalização vai recair para quem? Para o Ministério Público? O Ministério Público também tem o que fazer. ele não pode estar fiscalizando todos os clubes do Brasil. É o fiscal do trabalho que também já está sobrecarregado? Então, existem mecanismos fáceis, diretos e objetivos. Esse é um exemplo. Vamos para o lado financeiro. O decreto, ele está aqui na tela, o decreto 7.984, de 8 de abril de 2013, que veio disciplinar a Lei 9.615. Ele vem também disciplinar o Plano Nacional do Desporto. Pronto, vamos aproveitar exatamente esse relevante trabalho que está sendo feito por esta comissão e vamos estimular o ministro Aldo Rebello, que é um alagoano, fervoroso, amante do futebol, para que? Vamos facilitar o que está implicitamente estabelecido de possível. Todos os clubes de futebol, eles integram o Sistema Nacional de Desporto. O Plano Nacional do Desporto diz que a Confederação Paralímpica, a Confederação Olímpica e a Confederação Brasileira de Clubes poderá receber incentivos fiscais para dinamizar, aprimorar, estimular uma paixão nacional, um patrimônio nacional que é o futebol. se dentro desse Plano Nacional de Desporto nós estimularmos que os clubes certificados tenham direito a receber uma quantia em percentual maior do que 1% das empresas não só de lucro real, mas lucro presumido, porque aí você vai abocanhar um universo de empresas, a vontade política estará exteriorizada. então, se eu dou direitos, eu posso exigir obrigações. Agora, se eu elenco obrigações, estou preocupado apenas com dois, três clubes que ainda se propõem a fazer formação e trago a eles mais em cargo, vamos esquecer formação. Não tem como você fazer formação se eu não dou condições financeiras e não dou segurança jurídica. eu vou ficar aberto para dissecar maiores sugestões diante da experiência que nós temos prática e jurídica e também sermos contemplados com maiores informações pelo nosso presidente do Conselho, João Feijó. Fico aberto e agradeço enormemente de estar aqui podendo contribuir de alguma forma. muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Flávio Moura, pelo esclarecimento prestado. Passo a palavra agora ao Sr. João Feijó, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians da Lagoa. Serentíssimo, Sr. Deputado Romário, presidente da Comissão de Turismo e Desportos. Serentíssimo, Sra. Doutora Cristiana e Maria, representando o PT e demais membros da mesa. Aos senhores aqui presentes, gostaria de agradecer ao deputado pelo convite, o nosso clube Corinthians da Lagoa para se fazer presente aqui, para expor o nosso dia a dia, a nossa prática ao longo desses 23 anos que fundamos o Corinthians. O tema aqui é a base. Gostaria de colocar para todos os senhores que o Corinthians nasceu da base, o Corinthians se mantém da base, não deve a fornecedores, não deve ao governo, não deve os encargos sociais, tudo em função da base sem apoio de nenhuma empresa nem de governo. Tentamos de todas as formas, através de projetos, através de ofícios, via Caixa Econômica Federal, via o próprio Ministério dos Esportes, via o Banco do Brasil, a própria Petrobras, desde que quer uma resposta negativa, nós obtivemos, o que é deselegante. Corinthians vem desde 2000, foi com 2001 fundado, mas na prática de 1996, investindo nas suas categorias de base e daí construiu o seu estrádio, o seu estrádio particular próprio, seu CT próprio, sua sede social própria, sede administrativa, tudo trabalhando para tentar revelar jovens de qualidade e de talentos. Daí, estão nas mãos da doutora Cristiane, do deputado Romário e os demais membros, um histórico do que nós revelamos ao longo desses anos, foi Marcelinho Paraíba, que jogou no São Paulo, na Alemanha, o Hulk, o Luiz Gustavo, o Deco, o Pepe, o Márcio Araújo do Palmeiras, enfim, nós temos uma série de outros atletas para citar. E para se revelar jogadores dessa qualidade, tem que se dar condições necessárias para que os atletas sejam no nível mais elevado. O presidente tem experiência na sua vida, porque foi um dos grandes destaques representando o Brasil em todos os centros da Europa e da própria seleção e ele sabe o tratamento que ele teve quando era jovem. Se você não dá condições a um jovem, você não revela. Então, nós ficamos muito à vontade para falar do que é a base. Em 2001, presidente, quando foi fundada a Lei Pelé, eu saí de canto a canto desse Brasil, tentando pedir socorro, falando com a nossa experiência, explicando que na parte da Lei Pelé, no aspecto formação, nós íamos sofrer consequências terríveis. Fui em Pernambuco, Bahia, Sergipe, onde eu ia, falava com os dirigentes de clubes, com a imprensa e não fui atento. Por isso que eu digo que eu tenho que aproveitar agora, depois de 12 anos de esforço e luta, no momento que eu estou aqui para declarar a nossa voz no nosso canto durante esses 12 anos. O Brasil, não é coincidência, estão aí no Livros, vem tendo uma queda técnica absurda. O Corinthians também começou a não faturar com estreitamento a partir de 2005, 2006. Por quê? Porque quando a lei formou, em 2001, ela foi prática executada, nós não tivemos mais segurança para investir nos jovens. Porque os chamados empresários de portas de estados, esse aí é o grande ponto, é o grande chique, a questão mais grave para a insegurança dos jovens. essa questão de você investir num jovem com 11 meses e 29 dias, você investe num atleta e no final vem um empresário lá, leva ele tranquilamente sem precisar ressarcir nada dos investimentos dos clubes. Isso criou um desestímulo total nos clubes de futebol brasileiro, quer sejam eles grandes, menores ou médios. E aí o que aconteceu? Passamos a não ter mais renovação no futebol. Não se tinha mais, eu sempre exemplifico, nos anos 70, quando nós fomos tricampeão do mundo, no México, até 2000, nós tínhamos, se você perguntar, perguntar a todos os senhores aqui, em um minuto, me sintem craques de um minuto, vocês vão cansar de falar Bebeto, Romário, Peleco, Jairzinho, e assim, vai cansar. Agora hoje, de 2000 para cá, me sintem um verdadeiro craque do nosso país. Não tem, só Romário. O que é isso? O que é que significa dizer? Não há renovação, não há trabalho de fundamentos, na base, o trabalho de fundamento, o deputado Romário sabe, é repetição, repete-se, 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 isso é um trabalho perfeito. Além do que a doutora Cristiana falou, nós temos que dar, no mínimo, no mínimo, o que a senhora falou, o que a lei está exigindo, um absurdo, condições de escola, médica, de alimentação, de moradia, de qualidade, de treinamento, de qualidade de fundamento. até você consegue revelar o craque. Mas hoje, os clubes não têm mais segurança, quando não tem segurança, não revela. Então, o que aconteceu? Em 2006, o Brasil, se pegaram o ranking da FIFA, o Brasil, até 2006, era o primeiro colocado do ranking da FIFA. E lá para cá, nós estamos caindo ao ponto que hoje estamos em 19º do ranking da FIFA. O que é triste para nós, brasileiros, que temos o futebol como o esporte número um. Isso é a realidade. Eu venho há cinco anos tentando pegar, inclusive, passei com a seleção para a CBF, na Copa do Mundo, se o senhor não sabe, da África, a média de idade do Brasil era 29 anos de idade. Naquela época, a seleção da Alemanha era 23, da Holanda, 24, e da Espanha, 25. Está aí o sucesso dos países que geograficamente são o tamanho do nosso vizinho, Pernambuco. E o nosso contínuo, o Brasil, geograficamente, caído cada vez mais porque não vinha tendo o processo de renovação no futebol. Agora, só para o senhor estar aí num livro que eu entrego aos senhores, o ano passado, nós tivemos a média do futebol brasileiro tirada da Série A e da Série B. A Série A está na média de 26 anos de idade, a Série B está na média de 27 anos de idade e ela se repete praticamente esse ano de 2013. Os médios clubes de idade, o que o seu colega, que é nosso amigo deputado Renan Filhos, quando nós íamos no avião mandou até uma mensagem, desse jeito fica difícil renovar. Não, não, fica difícil, mas nós temos meios para renovar. basta da segurança incentivo aos clubes, acabando com essa questão de um ano, como o doutor Flávio falou, não é justo, ao primeiro dia que você resiste ao atleta, que você comprova a condição, você já tem direito à indenização. então, se você começar a fazer todo esse processo, você começa a renovar, o que vai ser lento. O que foi que fizeram os alemães, o governo alemão e a Federação Alemã de Futebol, ela, doutora, preocupada em não tirar o jovem de 9, 10, 11, até os 12 anos do seu leito, ela fez um mutirão de todos os estados e aplicou centros de treinamento bancados pela Federação Alemã de Futebol. Então, em cada cidade, você, dos 9 anos até os 14 anos, você é trabalhado com profissionais técnicos qualificados da Federação Alemã de Futebol. E daí, quando eles chegam à idade para poder se ajustar aos clubes, eles são distribuídos. Mas lá, atenção, não existe empresário de porta de estádio. O Brasil é muito fácil, o cara surge lá no nosso clube e diz assim, ah, eu tenho 14 anos aqui, eu tenho um Romário, eu tenho um Bebeto. Aí o empresário chega lá, eu quero 40% econômico, eu digo, não dou. Uma pessoa pega o Romário e o Bebeto leva no meu vizinho, ele vai aceitar. É complicado. A própria lei diz que o empresário, ele não pode, o atleta menor de 18 anos, ele não pode ter empresário de futebol, ele tem. Quem é que vai fiscalizar isso? Somos nós, não, clube, tem que ter uma peça de fiscalização. Diz que o empresário não pode ter participação nos direitos econômicos, ele tem. E aí, nós temos que acabar com isso, senão o futebol, o nosso Brasil, vai cada vez mais piorar, porque não renova. Com todo respeito, hoje os clubes de futebol estão lá embaixo e os empresários mais ricos. Você vai ver a operação do próprio Neymar agora para o Barcelona, vocês vejam como foi distribuído os percentuais. Qualquer um dos senhores sabe. Então, nós precisamos, doutora, é justamente incentivos. A própria lei de incentivo fiscal, ela tem que ser aumentada o seu percentual, ela tem que ser dada mais, por certificado, do certificado do clube formador é um livro, é cansativo. Basta o clube ter o que a senhora acabou de falar. Saúde pública, estudos, médicos, com qualidade e ter o seu certificado. E definir o que é o seu certificado, ser encaminhado ao Ministério dos Esportes, você ter uma rapidez de incentivos fiscais para poder renovar e trabalhar na base. E o próprio, como o doutor Flávio se fez agora, nós tentamos aplicar aqui no código penal a lei do aliciamento, você vai acabar sensivelmente com esse problema que assola o nosso Brasil. Então, eu estou contando, eu vou até ser mais breve, porque o doutor Flávio e a doutora Cristiana falaram aqui no aspecto de trabalho, no aspecto jurídico com muita precisão e grande parte do que eu ia falar eles já falaram. E só me referi a essa questão técnica do ranking da FIFA, da média de idade, que não é coincidência, que é preocupante, para que nós possamos retomar. Então, na verdade, só para os senhores terem ideia, eu vim, ao me preparar para vir para Brasília, nós saímos domingo porque eu não tinha voo para direto de Maceió, Brasília, fomos a Recife, dentro do avião e recebo uma ligação do meu coordenador de base e o garoto novo, que é um dos destaques nossos jovens com 16 anos, estava sendo aliciado para sair do clube, com os próprios empresários de porta de estádio. Então, é complicado, doutora, é complicado você investir quando ainda não tem segurança. E essa não segurança nos clubes, o que é que vai acontecer? É o que já está acontecendo hoje, vai ser disso para pior. Com essa média de idade de 26, 27 anos, ela tende a aumentar. E aumentar, o Brasil vai ficar aumentando o seu ranking, ele vai para o vigésimo, o vigésimo primeiro. Só para encerrar, nós entrávamos em campo do passado, com os países sul-americanos, o Brasil entrava em campo, nós iríamos ver o resultado, qual seria o resultado a favor do Brasil. Hoje, o nivelamento do nosso por baixo é tão grande que a gente entra com os países sul-americanos, sem saber se vai perder ou empatar com um país que não tem representatório nenhum no futebol mundial. Tudo isso, eu entendo que é a falta de segurança que se dá aos clubes de futebol e incentivos. No momento que nós retomarmos, no momento que a gente passar a dar garantias, o nosso futebol tende a se melhorar. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores e me coloque à disposição. Gostaria de agradecer ao João Feijó, que é presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Alagoano e agora abrir o debate para os deputados presentes. registrar a presença do presidente, o deputado Romário, que já esteve aqui e me substituindo por uns instantes e também a presença do deputado Francisco Escócio, que se faz presente entre nós. Passar a palavra primeiro para o deputado Francisco Escócio, depois nós retomamos a pergunta. Em primeiro lugar, eu quero saudar a nossa agora presidenta, a doutora Flávia, que é autora do requerimento, um requerimento que mexe muito com aquilo que é o sentimento do povo brasileiro e nós temos que olhar exatamente essa categoria infantil, essa categoria de base que é exatamente, vamos dizer assim, a nata é o futuro do futebol brasileiro em que nós estamos vendo isso. Mas falar nisso, Romário, até é bom que eu esteja aqui ao lado do Romário, eu vi um filme esses dias de como eles estão fazendo os grandes clubes da Europa com relação à garotada. Eles pegam aí mil, duas mil garotos e começam a fazer a chamada peneira e que depois nessa peneira eles chegam exatamente a ficar aí com cerca de seiscentos garotos e esses garotos jogando. Inclusive lá é proibido praticamente de blá. Eu vi que era toque de bola, não sei se você chegou a ver isso, Romário. Fantástico! Isso no Barcelona e outros times tudo fazendo isso. O garoto não pode dar mais do que três toques na bola. E aquilo me chamou e me chama a atenção para exatamente essa categoria que é uma categoria que o Brasil precisa dar um valor extraordinário a ela. O senhor tem toda razão quando o senhor diz ora, mas eu faço investimento, eu procuro exatamente qual é a garantia que eu vou ter do retorno desse investimento. O senhor tem toda razão o senhor que é representante do Corinthians de Alagoas e eu quero saudar porque eu sou corintiano, mas Corinthians de São Paulo, Corinthians verdadeiro. Mas sou maranhense e como maranhense eu posso dizer que o senhor tem toda razão em fazer essa pergunta aqui para nós. quem é que vai garantir o investimento que eu estou fazendo? Principalmente outro dia eu tive a oportunidade de dizer aqui nessa casa até falando ao Romário nosso presidente eu digo Romário se tu tivesse nascido no Maranhão tu talvez já tivesse nascido morto porque lá não tem as oportunidades que tu tivesse quando tu surgiste lá no Rio de Janeiro. nós temos uma realidade brasileira totalmente fora dos eixos Rio, Brasília, São Paulo, aliás não é Brasília é o do Sul e Sudeste Brasileiro nós temos uma realidade totalmente diferente e ali nós temos oportunidade eu vejo isso quando começa a nascer um craque lá no Norte e Nordeste brasileiro já está cheio de espião querendo exatamente levar e fazer a cabeça dos mais idosos calcule os mais necessitados e os mais novos porque os novos estão necessitando exatamente de aparecer precisando ganhar um dinheiro e aquilo até o pai o pai a mãe tudo é influenciado com relação aquilo que o senhor está falando eu acredito que nós devemos nos debruçar para poder fazer uma fazer como compensar isso como nós amarrarmos porque daqui a pouco ninguém quer fazer o investimento principalmente não é o governo é a iniciativa privada não é verdade? um abraço para você muito meus parabéns pela iniciativa porque isso daqui é o celeiro de oportunidade do povo brasileiro Obrigada deputado Francisco passa a palavra agora deputado Romário para suas perguntas Boa tarde a todos gostaria de pedir primeiro desculpa chegar um pouco depois está no meu compromisso e parabenizar a deputada Flávia Moraes por essa audiência pública esse é realmente um um grande problema que o futebol brasileiro vive já de de muitos anos e que infelizmente esse problema vai ganhando ganhando com o tempo cada vez mais corpo e realmente as falhas que nós temos na nossa constituição e principalmente na lei Pelé vai ficando cada vez mais difícil de de resolver ou de solucionar esse tipo de problema que é em relação à base do nosso futebol o senhor João Feijó fez algumas colocações muito felizes quando a grande pergunta é quem que pode ser feito realmente para que um clube como o Corinthians de Alagoas por exemplo que é formador de atletas ter a garantia de que lá na frente é aquele investimento que ele fez não só na vida profissional do jogador mas em todos os sentidos a vida até pessoal não só do jogador mas também muitas vezes da própria família porque eu sei que acontece e chega um empresário aí de porta de clube de porta de botiquinho vamos chamar assim e oferece alguma coisa que o Corinthians talvez não tenha condição naquele momento para esse jogador principalmente para a família desse jogador esse jogador simplesmente sai e abandona o Corinthians já teve ali algum gasto não só financeiro mas em todos os outros outros tipos de gasto que existe também num clube que é sério que forma que tenta formar hoje jogadores nós tivemos aí alguns anos atrás se não me engano dois anos a infelicidade foi no Clube Vergato Vasco da Gama um jovem que acabou morrendo numa situação bastante inusitada um grande clube o Vasco da Gama é também um dos clubes formadores e grandes jogadores não mais como alguns anos atrás mas acompanhamos aí pela pela imprensa esse acontecimento bastante triste eu acredito que definitivamente se não acontecer uma mudança bastante radical principalmente na lei Pelé onde se refere a segurança total desses clubes formadores eu acho que a gente vai continuar tendo alguns tipos de problema e principalmente agora que o país é vitrine mundial do esporte e do futebol especificamente se tratando da copa das considerações que estamos agora próximo e a copa do mundo logo daqui a um ano se não houver alguma mudança nessa lei Pelé eu acredito que as coisas vão ficar piores infelizmente e clubes como o de vocês presidente Flávio que são clubes sérios que são clubes que realmente vivem como o próprio senhor João Feijó da formação dos jogadores infelizmente não não terão é os seus direitos aí é reconhecidos em todos os sentidos em todos os setores eu gostaria que de de fazer apenas uma algumas colocações para a senhora Cristiane eu infelizmente não não ouvi os seus esclarecimentos mas acredito que tenha sido bastante interessante há 12 anos atrás por ocasião da CPI da Nike da CBF foi constatada a saída de menores para outros países sem o consentimento da autoridade brasileira deputados que viajaram para conhecer essa realidade encontraram alguns jovens que não tiveram seus contratos honrados totalmente inclusive abandonados sem dinheiro sem onde morar e sem o que comer existe hoje alguma garantia que isso ainda existe e se algumas providências foram tomadas em relação a isso quais foram essas são as minhas duas perguntas perguntas até dúvidas para a gente entender se aconteceu se houve alguma coisa se houve alguma coisa de positiva dessa dessa CPI da Nike da CBF até esse momento obrigada talvez a nossa procuradora do trabalho como que é um registro de contrato de trabalho e as obrigações impostas pela CBF para o registro essa é uma das perguntas e a outra pergunta talvez para o clube o clube formador fica com percentual e qual a sua responsabilidade após isso aí são duas perguntas que são colocadas aqui pelo portal é a democracia eu particularmente gostaria de confirmar com a nossa procuradora do trabalho quais seriam os órgãos ou as instituições constituídas que poderiam atuar na fiscalização dessas da lei Pelé mesmo que já prevê algumas questões que defende e protege essa criança esse adolescente que nós temos visto que muitas vezes não é cumprida por alguns clubes então nós gostaríamos de ver quais seriam os órgãos que poderiam compor essa rede de fiscalização de acompanhamento desses contratos feitos principalmente por jovens e hoje a lei Pelé já prevê algumas dessas ações de proteção e eu gostaria de saber se essa lei tem sido cumprida qual a dificuldade e como que tem sido aos olhos do Ministério Público o percentual a efetivação dessa lei o percentual de cumprimento ou não dessa lei poucos dias estivemos acompanhando a CPI do tráfico de pessoas um caso estivemos em São Paulo numa oitiva da portuguesa Santista lá esse clube que foi notificado quando perguntado sobre as más condições em que se encontravam atletas que teriam sido convidados pelo português Santista para fazer o treinamento foram encontrados 12 jovens numa kitnet em condições de má alimentação a resposta do clube na oitiva foi que o clube não estava fazendo essa cootação desses jovens que era uma empresa terceirizada isso há pouco tempo a lei Pelé já prevê proíbe a terceirização e eles fizeram e justificaram perante uma audiência da oitiva da CPI que fizeram não foram eles foi a empresa terceirizada imaginem vocês um pai de família que mora no interior do estado que recebe alguém em nome dos clubes do Santos convidando o filho para treinar no clube não tem pai que vai colocar dificuldade em empecilho em relação a isso lá também teve um momento que o próprio presidente do clube do Português Santista nos falou que se o jovem vai é porque o pai também deixa que os pais não podem deixar então imagina como que o clube ele traz e se exime de qualquer responsabilidade a ponto de culpar os pais que assinaram a liberação autorização para que os filhos fossem levados e depois se exime nossa preocupação foi grande em relação a esse assunto eu quero aqui agradecer e parabenizar pela presença do Esporte Clube Corinthians que vem aqui e mostra é claro que quando a gente traz esse tema para o debate a gente não quer generalizar nem dizer que todos os clubes tem se comportado dessa forma mas que nós precisamos e como é uma modalidade que tem sido identificada agora onde o tráfico está entrando justamente por essa facilidade por essa falta de fiscalização porque é ilegal o que eles estão fazendo mas nós nos preocupamos nós precisamos estancar isso o mais rápido possível por isso nós precisamos dar visibilidade para esse tema e fazer um acompanhamento mais agressivo seja através dos órgãos fiscalizadores para que a gente possa conter essa prática no nosso país então nós gostaríamos aqui de contribuir com essa audiência para que nós pudéssemos fazer essa exposição e aqui contar com o apoio de todos dos bons dos clubes que dão bons exemplos o ministério público que faz a fiscalização para que nós possamos realmente coibir essa prática poucos dias estava no interior do meu estado especificamente na cidade de Moçamedes e lá fazendo um trabalho até na área da saúde as mães que estavam esperando estavam em euforia porque lá estava o time do Santos estava lá fazendo uma seleção dos alunos aquilo eu já botei a mão na cabeça ai 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 o que é isso uma seleção dos alunos de algumas escolas ali do município um município bem pequeno do estado de Goiás fazendo uma seleção para aquelas crianças que iriam participar ser selecionadas para treinarem no time do Santos com a perspectiva de jogar e eu perguntava mas quem é essa pessoa ela comprovou mostrou que é e as mães não, não mas já se não já se não então assim a empolgação é muito grande a perspectiva a expectativa é muito grande e é importante que a gente possa criar assim uma forma de nós conseguirmos filtrar que os bons clubes possam continuar fazendo o seu trabalho mas que aqueles clubes que tem praticado e conduzido com irresponsabilidade que eles possam também ter mais dificuldades para fazer esse tipo de trabalho eu retomo a palavra antes de passar aos expositores ao deputado Romário que quer complementar suas colocações obrigado eu só gostaria de fazer uma pergunta ao presidente do Corinthians o senhor Flávio Moura o estatuto da criança e do adolescente ele tem sido cumprido respeitado na regra na concepção do senhor em relação a esses clubes que são formadores de talentos deputado Romário todas essas mazelas vamos dizer assim esse desrespeito ao trabalho menor ele tem além da da previsão do estatuto que é uma lei maior falando sobre o menor de uma forma geral mas nós também temos a CLT que é uma legislação específica que também tem um capítulo falando sobre o trabalho menor então o Brasil é muito grande não há a menor dúvida de que muitos desrespeitos acontecem violações não só o estatuto da criança e adolescente como o trabalho menor tem essa colocação de um dirigente que o pai autoriza que o atleta vá para jogar no seu clube ora se o pai autorizou então a responsabilidade dele como eu não consigo conceber como se chega a esse raciocínio ora se eu me comprometi a formar aquele atleta significa dizer que as condições mínimas são moradia alimentação saúde educação principalmente além de vários outros requisitos porque eu não posso querer ter segurança jurídica eu não posso querer ter ressarcimento porque a indenização é nada mais do que um ressarcimento de uma despesa que eu adiantei se eu não fiz isso se eu não dei condição obviamente no Brasil afora com certeza há maus clubes como há em qualquer coisa no mundo há sempre o lado bom e o lado ruim e às vezes não se justifica você fazer errado mas por muitas vezes nós somos flagrados fazendo coisas erradas por falta de condição e o ministério público é testemunha disso quantas vezes em um estado de miserabilidade um pai coloca uma criança de 8, 9 anos para ajudar no seu trabalho está errado completamente a culpa é só dele de forma alguma se naquele local onde ele trabalha o pobre pai com a enxada não tem nem sequer escola o filho vai ficar fazendo o que em casa então isso é apenas um exemplo genérico que a solução é ele trabalhar não a solução é dar escola a ele e no nosso caso a solução é afrouxar a corda e deixar os clubes não a solução é dar condições e estimular os clubes que queiram se adaptar às regras da lei assim fazê-lo o mínimo é incentivo fiscal não é dar dinheiro não é doar não é financiamento público é troca se o imposto de renda é um imposto cuja destinação não é vinculado ou seja é genérica esse imposto de renda está sendo aplicado naquele caso a uma categoria que necessita que acogenta aquela necessidade é iminente não só do aspecto futebolístico mas do aspecto social quantas e quantas crianças se profissionalizam através de futebol é menos o marginal é menos o desempregado então nós estamos diante de um problema não só de futebol nós estamos de um problema generalizado por isso que o Ministério do Público deve estar presente acredito que tenha respondido o deputado muito obrigado muito obrigado inclusive gostaria de fazer essa pergunta também a senhora Cristiane dobro deputado se o ECA está sendo cumprido nos clubes nos clubes o Flávio já respondeu mas eu queria acrescentar que o ECA tem aquela forma aquele vocabulário da defesa dos direitos das crianças e no vocabulário do ECA eu encontraria assim o direito a convivência familiar e comunitária previsto dessa forma é gravemente dificultado por essa prática de ficarem pipocando crianças de norte a sul do país o desperdício do poder familiar como também já foi comentado ou seja é verdade que as vezes uma família carente não tenha liberdade de escolher o que é melhor para o seu filho porque ele está tão mal que qualquer coisa é melhor para o seu filho mas nós deveríamos acredito que deveríamos bater pé em que a gente não pode aceitar papeizinhos dizendo autoriza o meu filho a ir para um determinado lugar se um clube quer mesmo trazer alguém por exemplo lá de Rondônia para São Paulo pois que pode que a viagem do pai ou da mãe ou do irmão mais velho que cuidar desse menino para ele ver onde o menino vai parar porque os pais e as mães autorizam como a deputada falou porque o fulano disse que era do Santos e foi na cidade fez o teste e falou estou levando teu filho e a mãe pensa meu Deus eu vou dizer que não vou negar essa oportunidade para o meu filho e de repente não é Santos coisa nenhuma é Santos como que eu diria tipo B falsificado então o ECA não é cumprido na medida em que existe disposição tem certos poderes certas coisas que só o pai e a mãe podem fazer a gente não pode tolerar esses agentes que fazem mundos de fundos com as crianças direito de educação é outro direito previsto no ECA que não é cumprido na forma como deveria ser só para citar um exemplo a senhora sabe me responder em que situação está hoje naquele caso daquela criança do Ligato Vasco da Gama que faleceu mais ou menos há um ano dois anos atrás que a última informação que eu tive que eu pude ver o Vasco estava querendo se ausentar da responsabilidade e daí pra frente realmente eu não sei o que aconteceu a senhora Deputado eu sei que tem inquéritos civis tramitando no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e no Ministério Público do Trabalho mas a informação sobre como está o procedimento atualmente eu fico devendo possa encaminhar na sequência mas reportando minha outra pergunta que o senhor tinha feito antes posso respondê-la agora? Claro O senhor perguntou sobre o tráfico de atletas para o exterior em que que deu a CPI da Nike pois bem deputado eu não tenho conhecimento de nenhuma articulação para fazer cessar essa prática que não seja no âmbito da polícia mas também não tenho conhecimento de nenhuma orientação de alguma prontidão especial para esses casos porém deputado tem conhecimento de uma coisa pior porque pior porque agora são os brasileiros que estão cometendo atrocidades está acontecendo o tráfico ao inverso deputado nós temos já vários casos estourando de atletas estrangeiros que são iludidos em seus países eu não estou falando aqui da Argentina da Uruguai que é aqui pertinho eu estou falando da Coreia do Sul eu estou falando da China estou falando do Cazaquistão estou falando do Quênia países distantes do Brasil que falam línguas distantes muito distantes do português que não dá para você entender fácil que estão sendo atraídos aqui e aqui estão sendo vitimados numa exploração os pais inclusive pagam para eles treinar achando que eles estão num super clube e tem atleta apanhando como saiu na semana passada em próxima Campinas de treinador também de nacionalidade estrangeira mas bancado por pessoas do Brasil então o tráfico continua o tráfico inverteu de sentido e essa questão que diz respeito a nossa jurisdição aqui do Brasil está sendo encaminhada estamos tentando coibir essas situações então o Ministério Público em relação a esse acontecimento que a senhora acabou de falar que está aqui então está bastante ciente disso e tem acompanhado de perto tudo o que está acontecendo estamos buscando inclusive mudar porque tem até uma resolução que permite a resolução do Conselho Nacional de Imigração que permite que atletas de 14 20 anos venham aqui para praticar formação profissional só que na medida dessa previsão regulamentar da imigração acaba entrando e depois que entra aqui é a mesma coisa dos brasileiros de clube em clube vendo quem aceita eles e o pior ainda no caso dos estrangeiros às vezes pagando em cima e não podendo se comunicar num caso de coreanos nem eu eu não entendia claro nem eu não entendia nem o que o tradutor dizia então imaginem os coreanos aqui não conseguem falar com ninguém estão realmente presos naquele esquema de formação e sujeitos ao designio de quem estiver demandando neles não tem a mínima forma de se comunicar e até sair dessa situação nós estamos atuando estamos inspecionando pessoalmente como o Flávio citou brilhantemente a gente tem que mudar a lei mesmo porque não dá para pensar que o Ministério Público do Trabalho ou qualquer outro órgão vai conseguir sozinho dar conta da quantidade avassaladora de situações de desrespeito então eu queria manifestar minha felicidade de estar aqui porque eu estou vendo um momento de sinergia muito grande quando eu vi clube esporte clube Corinthians Alagoana eu pensei que a fala de vocês ia ser assim mas veja coitadinho da gente era isso que eu estava imaginando eu vi mas não o que eu via foi bem diferente foi vamos combater os agentes de porta de clube e a sugestão de criar inclusive um tipo penal porque a lei Pelé já proíbe mesmo os contratos de informação que um agente venha e se vire seja responsável pelos direitos de um atleta em formação a lei proíbe mas essa prática corre solta praticamente 80% dos atletas tem esses agentes informais e quem sabe se não seria o caso de a gente criar realmente o crime de aliciamento desportivo porque agora a gente está vivendo tráfico desportivo aliciamento desportivo nós estamos realmente diante de um novo de uma nova modalidade criminal do século XXI outra questão importantíssima é que na última reforma da lei Pelé eu acompanhei isso lá das notas taquigráficas porque já me dedicava ao tema e eu vi os deputados falavam abertamente essa reforma é para ajudar os clubes essa reforma é para ajudar os clubes ótimo tem que ajudar os clubes só que só os clubes grandes realmente os clubes formadores não foram escutados e a situação como ficou a formação profissional já melhorou porém realmente não há fontes de financiamento para que um clube consiga bancar essa formação de uma forma mais tranquila então investir no real combate a essa informalidade a essa máfia paralela que corre no futebol e dar apoio aos clubes formadores acredito que seja um caminho e acredito que as pessoas que estão aqui nessa mesa e nessa sala tenham a clara visão da necessidade de reformar agora pela outra ponta pela ponta das crianças e adolescentes e pela ponta dos clubes formadores e não só pela ponta da negociação dos direitos dos direitos desportivos que é importante mas não pode se restringir a isso só mais uma só para encerrar que tipo de proteção social legal moral e previdenciária oferecida aos menores e por que não aplicar a lei da aprendizagem por exemplo não é proteção previdenciária nenhuma durante essa última reforma de 2011 houve uma coalizão dos órgãos relacionados com a defesa das crianças tentávamos emplacar que o contrato de formação fosse na forma da CLT o que significa vínculo de emprego e direitos previdenciários mas não foi esse o entendimento e o entendimento não foi esse porque se entende que o futebol realmente é uma futebol e o esporte é diferente não é igual aquele trabalho ordinário que você faz responde a um chefe o futebol tem essas peculiaridades você está lá você está trabalhando você está lutando está se formando mas pode ser que todo aquele teu trabalho não dê para nada porque você não deu para o futebol então com base nesses argumentos e também para não onerar os clubes essa parte não foi emplacada nós tentamos negociar com o deputado José Rocha mas não era esse o objetivo não era por aí que ia as alterações naquele momento não era isso que se estava tentando emplacar então em decorrência disso como ficou na lei Pelé textualmente que a relação de formação profissional o contrato de formação profissional ele é sem vínculo é uma relação de trabalho mas é sem vínculo de emprego e que a remuneração pode ser paga ou não se não é obrigatório não é obrigada da bolsa de aprendizagem então esse é o aspecto negativo porém por outro lado quando o atleta está em formação profissional mesmo não é o momento dele contribuir com a família ele não tem direito a bolsa de aprendizagem pode ganhar mas ele tem direito a educação acompanhamento pedagógico acompanhamento nutricional acompanhamento odontológico acompanhamento médico ele tem direito a morar num alojamento que deve ser de qualidade então os direitos que a lei Pelé dá pode até compensar a falta de salário e também a questão de que a aposentadoria hoje se você trabalha com 14 anos não te ajuda muito para compor a sua vida e apesar de você não ter a proteção trabalhista e previdenciária tem a previsão aí nós temos que fiscalizar se acontece de que seja feito seguro de vida e acidentes pessoais para esses atletas em formação então se acontecer algum acidente tinha que ter no seguro só que a lei também não fala qual que é a cobertura mínima do seguro então de repente você pode ter um atleta que sofreu um grave acidente vai ganhar 5 mil reais e tchau então são coisas que poderiam ser melhoradas obrigado agora para finalizar mais uma é até como curiosidade o que é feito como vem sendo feito por parte do Corinthians que é um dos clubes formadores aí sérios que nós que nós conhecemos para que não perca ou melhor para tentar não perder esses jovens que vocês começam a na base de vocês desde da idade mínima possível o que tem feito para tentar segurar essas crianças esses jovens muito pertinente essa pergunta só acrescentando que a doutora praticamente eu ia fazer o estraecimento mas o doutor encerrou tudo que era a questão do seguro mas uma sugestão doutor seria havendo um acidente que isso sendo um acidente sem vínculo de culpa que a gente vai para aquelas hipóteses de vínculo de emprego que não é o caso mas como ele já tem todo um acompanhamento realmente seria um acidente algo sem motivação nenhuma mas havendo uma remuneração o seguro poderia se assemelhar ao seguro do atleta profissional que prevê uma remuneração mínima de 12 vezes o salário que é o que está na lei Pelé só acrescentando isso até para sugerir no que se refere aos nossos atletas é engraçado para não dizer bizonho a gente tem escondido Copa São Paulo nossos craques a gente não manda por que? porque a gente não tem controle se a gente mandar os nossos melhores para a Copa São Paulo eles não votam isso é estímulo né então o que a gente faz? a gente fica quando diz no sertão pagiando aqueles que a gente entende que podem despertar não é um tratamento privilegiado é um tratamento protetivo aqueles que podem despertar a atenção dos sangue-suga a gente verifica pai se o pai é uma pessoa com distúrbios né e autismo né se tem problema de emprego por que? porque a gente sabe que às vezes qualquer mil reais dois mil reais você tira aquele garoto e acabou você vai para a justiça comum discutir o que? porque apesar de se dizer que houve uma proteção dos clubes na realidade você tira um jogador em formação mesmo com o contrato assinado porque já adiantando deputada Flávia houve uma pergunta do de um internauta né sobre como funciona a lei diz que tem que haver um contrato de formação a CBF estabeleceu um modelo padrão não só do contrato de formação a título de exemplo mas ele terminou virando um contrato padrão porque ali estão os mínimos as mínimas regras há hoje uma previsão de certificação apesar de que na prática acredito que talvez só no sul do sudeste tenha sido praticado isso pelo menos lá não chegou ainda eu acho que no nordeste talvez não não é do nosso conhecimento essa certificação de clubes na maioria das federações não as federações não vem na verdade deputado atuando com relação ao certificado registrado na entidade e repassado para a CBF porque elas o despreparo o desconhecimento e outras é bom que os senhores saibam que o certificado a exigência parece um livro um livro de romance quando a doutora Cristiano citou que os temas principais tem que ser saúde educação e isso aí é o suficiente para você formar um atleta principalmente com trabalho de campo com trabalho de correção de fundamentos para você ter um craque e também desenvolver o trabalho social dele quando ele não conseguiu sucesso no futebol deputado eu vi a senhora falando aí sobre o tema de fiscalização que a senhora fez lá na portuguesa eu gostaria de informar a senhora que por falta de segurança dos clubes deputados o que é que acontece a maioria grande parte dos clubes estão terceirizando os seus departamentos é bom a senhora saber disso é uma verdade com relação ao tema da vinda de coreanos japoneses para o Brasil isso já é antigo acho que o deputado quando jogava já tinha conhecimento disso o que é que eles fazem eles chegam nos clubes ofertam 1.500 dólares você botar o garoto lá e os empresários vêm com 2.000 dólares ficam com 500 proporcionam ao clube 1.500 ou 1.000 botam 5 japoneses 5 coreanos vão embora e deixam os garotos às vezes morando embaixo do arquibancada tomando café pão e ovo isso é uma realidade no Corinthians eu não aceito isso não aceito porque é complicado o clube não ter retorno nem para o clube nem para o país então a gente não aceita esse tipo de trabalho então outra medida por exemplo Flávio foi que é bom que o deputado saiba que para conter esse assédio dos empresários de porta de estádio ou de porta de rua nós tivemos que aumentar o nosso muro do estádio em 3 metros circulando o estádio todo isso treino de portões fechados tem medo em Alagoas em Alagoas um estado pequeno nós já podemos já temos uma carga de empresários lá querendo roubar os garotos é uma coisa impressionante deputado a CBF ela já você já com certeza a CBF é bastante sabedora disso é verdade o que que a CBF qual foi a atitude da CBF você teve alguma a partir do momento que vocês comunicaram isso a CBF eu tenho certeza que já há algum tempo o que que ela fez para que melhorasse isso deputado nós protocolamos inclusive está nas contas um ofício que na verdade ele é copiado para o ministro Aldo Rebelo antes da antes da copa do mundo na África nós protocolamos da CBF através de dados indigentes amigos nossos da CBF quando então o presidente não é o atual e para minha surpresa no esporte bem amigos eu até comentava com o presidente Flávio eu comecei a rir de alta às horas da madrugada que nós informamos uma série de problemas e eu vi o presidente da CBF apresentando soluções que houve uma modificação das convocações com o Mano Menezes onde baixaram a idade e os números apontados com a idade eram tudo exatamente os números que nós tínhamos mandado para a CBF e a CBF dizia que foi ela que fez o estudo eu fiquei rindo inclusive com aquela então nós apresentamos esses problemas mas até hoje de prática até hoje nada nada absolutamente a preocupação nossa qual é é ter a garantia para todos os clubes formadores e clubes tradicionais de ter o certificado de formador o Internacional com muita felicidade vocês convidaram eu estou até ansioso aqui para conhecer a história o Internacional hoje é um dos melhores clubes do Brasil em termos de formação é um exemplo que eu gostaria de conhecer também que é distante do nosso estado mas você veja o que eu vou conhecer clubes tradicionais como Vitória da Bahia não tem incentivo clubes como Esporte Recife era tradicional o próprio Vasco da Gama o retrato disso tudo que não há incentivo é a própria média de idade dentro dos campeonatos estaduais e nacionais com 28 30 anos de idade o que é triste significa dizer que não há renovação porque não há incentivo então são os clubes de um modo geral que estão sem segurança estão sem incentivos e aí começam a assolar isso aí então na verdade outro ponto que tocou aí do mecanismo o telespectador é bom que você saiba que o mecanismo de solidariedade ele tem um percentual de 5% e ele é uma cópia exata do estatuto da FIFA quer dizer são 5% e não é um ganho o direito econômico isso é um ganho o mecanismo não o mecanismo é uma garantia que você tem quando você investe no jogador um ano, dois anos proporcional você tem aquele aquele valor de acordo com o 5% do valor da venda gosto de dizer aproveitar o momento e dizer também que na própria lei Pelé nós dissemos isso no Copacabana depois do Dr. Flávio já disse há uns 4 anos atrás tem um artigo que não tem sentido de uma lei Pelé em relação ao contrato de trabalho que aqui não é o caso mas aproveitando já a oportunidade a CBF ela manda o atleta no primeiro ano 16 anos de idade fazer o contrato de acordo com a lei Pelé de 5 anos não é correto que a FIFA só permite 3 anos o que é que acontece de forma clara o garoto vem aqui com 16 anos você faz um contrato de 5 se baseando na lei Pelé quando completar 3 anos de contrato vem o empresário de fora vai para a FIFA e o senhor sabe que derruba e o clube fica a ver navio perdeu então esse artigo da lei não tem sentido o contrato máximo estabelecido pela FIFA são de 3 anos para o primeiro ano de contrato de trabalho então só para isso pode ser só complementando deputado só um minutinho vamos organizar as falas porque senão nós vamos virar um bate-boca aqui e eu acho que a gente tem que organizar então o deputado Romário tem mais alguma pergunta eu queria só reforçar com o senhor João Feijó a questão da terceirização que ele falou que a maioria dos clubes hoje faz alguns clubes fazem mas na lei Pelé é claro que é proibido e aí eu vou retomar aquela pergunta para a doutora Cristiane quem fiscaliza como está sendo essa fiscalização senhor João Feijó se eu tenho mais alguma pergunta para o senhor responder para o senhor falar se eu já esclareceu todas eu vou retomar a fala então para a Cristiane responder as dela depois eu retorno para o senhor Flávio antes eu queria registrar a presença do deputado Renato Andrade do deputado professor Sérgio de Oliveira e da deputada Magda Mofato se algum deles quiser também fazer uso da palavra pode fazer inscrição aqui na secretaria e aí eu devolvo então a palavra à doutora Cristiane para que ela possa responder as perguntas que já foram feitas deputada a senhora perguntou quais as instituições que podem compor a rede de fiscalização da formação profissional a primeira para a qual foi delegada essa atribuição pela lei Pelé é a Confederação Brasileira de Futebol a Confederação Brasileira de Futebol por sua vez pelas resoluções 1 e 2 da presidência de 2012 delegou subdelegou essa atribuição para as federações e veja o problema as federações não são nem não posso falar por todas as 27 federações do país mas algumas que eu conheço por interagir são muito desorganizadas e estão com a missão de fiscalizar se os clubes preenchem os requisitos da lei Pelé mas bom não é só a CBF não é só as federações na ponta dos direitos das crianças nós temos órgãos como Ministério Público Estadual nós temos os conselhos de direitos nós temos os conselhos tutelares todos teriam atribuições de verificar se os locais em que existe treinamento são adequados sob o ponto de vista dos direitos das crianças o Ministério Público do Trabalho sob o ponto de vista dos direitos das crianças e do trabalho do aspecto da relação de trabalho mesmo que não seja uma relação de emprego quando há um trabalho o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para acompanhar mas claro seria muito interessante que houvesse um mecanismo mais efetivo de acompanhamento ou uma implicação das federações e da CBF quando o deputado Romário perguntou o que a CBF está fazendo está sabendo disso o que ela está fazendo posso falar pela minha experiência enquanto procuradora nós procuramos nos reunir com a CBF porque sabemos do imenso poder que ela tem delegado pela própria DPD que diz que é ela que vai verificar se está tudo ok e estava em formulação ainda dessas resoluções 1 e 2 na presidência eles foram muito receptivos explicamos os problemas que nós víamos nas nossas inspeções quando a gente ia lá visitar os clubes ver o que estava acontecendo porém as resoluções 1 e 2 saíram muito legalistas a repetição do que já disse a lei Pelé os pontos obscuros da lei Pelé como por exemplo um prazo mínimo de duração para o atleta o que acontece o atleta vai conseguir uma vaga no clube acha ele nunca sabe por quanto tempo ele vai ficar lá nunca sabe em todas as entrevistas que eu fiz essa era a pergunta primeira que eu fazia está aqui quanto tempo tem contrato até quando você vai ficar e eles sempre olhavam para cima não sei dava uma risadinha porque não é assim que funciona como funciona é eu até faço o contrato os clubes vão fazer um contrato depois que a gente começou a pressionar eles começaram a fazer o contrato de qualquer forma com a resolução da CBF isso tende a melhorar porque a CBF diz que se você não fizer o contrato direitinho você não ganha o mecanismo então está havendo um movimento só que a CBF tem se comportado no meu entender de uma maneira passiva ela não quer avançar ou estabelecer alguns pontos de controle ela quer ela não quer que os agentes de porta de clube se proliferem porém não há punições não há uma inatividade nessa área em específico deixa eu ver se tinha mais alguma deputada tinha alguma coisa que eu deixei de esclarecer para a senhora deputada então eu acredito que seria só isso obrigada doutora Cristiane passa a palavra doutor Flávio Moura para a conclusão só para não ficar sem resposta o que nós já fizemos para isso primeiro nós participamos do primeiro seminário a nível nacional quando a 12395 foi feita que foi no Copacabana Palace onde teve lá tanto a CBF como os jurídicos dos principais clubes então lá nós destacamos exatamente esses pontos que a gente acha obscuros esses vazios jurídicos em termos de falta de segurança falta de incentivo que a gente sempre bateu nesse aspecto porque não adianta querer fazer algo que você não tem como fazê-lo então é lei de inglês então essa não adianta nós já tivemos dois casos de atletas em que tivemos o contrato de formação registrado na federação e mesmo assim veio um empresário levou esse jogador para um estado do sul nós comunicamos a federação citamos o artigo 29 dissemos que o artigo ele é claro não pode haver um outro registro um contrato de formação se e tão somente se o novo clube formador indenizar o anterior a federação disse que ainda não havia disciplinamento suficiente para isso e que fosse a justiça e como era um jogador que a gente tinha três, quatro meses a gente cairia naquele vácuo de não ter nem direito para a indenização deixamos para lá porque infelizmente o Brasil às vezes a gente tem que deixar para lá agora fazemos isso aborrecidos porque nós procuramos ser o mais profissionais possível mas às vezes também nos esbarramos na burocracia e na falta de eco porque se o protocolo perante aquele que deveria me acolher e nada faz então deputado na realidade existe muita coisa a ser trabalhada mas como a doutora Cristiane falou há uma convergência de sentimentos e de ideais que certamente não só o nosso clube mas outros estão à procura disso outras sugestões porque os grandes clubes eles não tem como sair dos seus centros e irem para todo o Brasil mas se houver uma segurança vai haver um Santos em Alagoas vai haver um Santos em Segipto vai haver um Santos em Maranhão onde lá ele saiba que montando a estrutura é lógico menor do que a sua matriz mas ali montando a estrutura e ele formando aquele atleta que não pode sair dali que a grande sugestão é manter o atleta na sua origem porque sabemos que é dali nos primeiros fundamentos que você pegar mil crianças e colocar na escolinha do Santos você vai estar desperdiçando ali pelo menos a metade se o senhor for jogador sabe que o clube quer resultado então se eu não tenho paciência e eu preciso de dinamismo eu não vou investir tanto quanto no interior onde eu só tenho aquilo se eu só tenho aquilo eu vou trabalhar com aquilo depois que ele tiver os primeiros fundamentos técnicos ele tem condições de ir para um centro maior esse é o grande ideal então por isso que tem espaço para todo mundo para o clube pequeno para o médio para o grande eu assim encerro deputado muito obrigado então já encerrando a nossa audiência pública eu gostaria de agradecer aos expositores que estiveram aqui conosco quero dizer que a importância do futebol no Brasil é muito grande mas que nós precisamos sempre trabalhar contra essa mercantilização principalmente da formação dos jovens atletas que estão em estágio de formação e que infelizmente ficam sujeitos a essa questão financeira dos clubes e se colocam como moeda para o clube conseguir permanecer como um clube de nome então é importante que a gente possa colocar como disse a doutora Cristiane os direitos da criança e adolescente em primeiro lugar que a gente possa preservar a formação de qualquer indivíduo seja ele do Pará do Amazonas de São Paulo de Goiás de qual estado for nós precisamos preservar os direitos as garantias dos direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente agradecer também aos deputados presentes deputado Francisco Escosta deputado Sérgio de Oliveira deputado Renato Andrade deputado Magda Mofato deputado Romário que participaram conosco dessa audiência pública e convido a todos para a reunião ordinária deliberativa amanhã quarta-feira às 14 horas no Plenário 5 e logo em seguida audiência pública às 15 com o objetivo de debater a falta de investimentos na preparação de atletas para os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro 2016 está encerrada essa audiência pública da Criança e da Criança e da Criança